O fator abertura Para terminar nossa série de vídeos sobre os fatores do modelo de personalidade The Big Fight Os 5 grandes fatores Eu vou falar agora sobre o fator abertura Música O fator abertura se refere a comportamentos exploratórios E indivíduos que reconhecem a importância de ter novas experiências Altos níveis em abertura podem indicar pessoas curiosas Imaginativas, criativas, que se divertem com novas ideias E que possuem valores não convencionais Tendem a vivenciar emoções de maneira mais intensa Do que as pessoas com baixos níveis de abertura E baixos níveis de abertura podem indicar Pessoas convencionais em suas crenças e comportamentos Mas conservadoras em suas preferências Rígidas e dogmáticas Alguns estudos trazem evidência de uma correlação positiva Entre a abertura e a inteligência cristalizada E a criatividade Os subfatores são Abertura a ideias Liberalismo E busca por novidades No abertura a ideias Conseguimos encontrar a abertura para novos conceitos Ou novas ideias Podendo demonstrar uma postura aberta Para posições filosóficas Artes, estilos musicais, uso da imaginação E com diferentes expressões culturais Altos níveis evidenciam pessoas que gostam de participar De atividades que exijam imaginação ou fantasia Que tem interesse por ideias abstratas Arte e discussões filosóficas Podem também indicar Pessoas que tem uma curiosidade sobre novas tendências musicais Alguns estudos demonstram que Quanto maior a abertura a ideias Menor a frequência e a intensidade de conflitos Com pessoas que o indivíduo considera significativas Outras pesquisas demonstram que Quanto maior o nível em abertura para ideias Maior também a capacidade para a realização De atividades investigativas e intelectuais Que utilizam razão, curiosidade, introspecção E a abstração de conceitos Baixos níveis podem evidenciar pessoas Pouco curiosas para novos temas Mais conservadoras Fieis a seus gostos artísticos E que possuem uma postura rígida a conceitos No subfator liberalismo Podemos ver a tendência A abertura para os nossos valores morais e sociais Indivíduos que se identificam com esse subfator Que apresentam altos níveis Tendem a relativizar valores morais e regras sociais Podendo ter a consciência De que os valores morais e as regras sociais Evoluem ao longo do tempo E que podem ser diferentes também Dependendo da cultura Há uma consciência De que aspectos tidos como verdades Tendem a mudar ao longo do tempo Do mesmo modo que as regras e os costumes sociais Níveis mais baixos em liberalismo Podem identificar indivíduos com pouco interesse Por questões referentes à relativação De valores e conceitos sociais Uma tendência também ao dogmatismo E ao entendimento de que valores adotados Não devem ser mudados com o passar do tempo Esses indivíduos podem apresentar uma dificuldade em potencial De lidar com valores culturais, morais ou religiosos Muito diferentes dos seus Alguns estudos demonstram a relação Entre transtorno de personalidade obsessivo-confussivo Com baixos níveis de liberalismo O terceiro subfator É o busca por novidades Ele descreve a preferência Por vivenciar novos eventos e ações Indivíduos com altos níveis Tendem a não gostar de rotinas Nos mais variados contextos Ter pouca motivação para a realização de tarefas repetitivas E se entediar Quando não podem vivenciar eventos novos Baixos níveis podem indicar pessoas Que se sentem desconfortáveis com a quebra de rotina Que tem pouco interesse Para fazer coisas que nunca fizeram antes E também de conhecer objetos ou lugares novos Eu fico por aqui com o fator abertura Termino aqui também essa série de vídeos Sobre o modelo de personalidade The Big Five Se ainda não viu nossos outros vídeos dessa série Veja a nossa playlist Espero que esse vídeo possa ter feito você refletir um pouco sobre isso E lembre-se que se tiver alguma dificuldade significativa Ou sofrimento significativo Não hesite em buscar uma ajuda profissional De preferência com profissionais qualificados Como psicólogos e psiquiatras Se quiser conhecer mais de nossos trabalhos Como materiais e e-books gratuitos para baixar Cursos para profissionais e estudantes E também saber um pouco mais sobre nosso programa Para uma melhor qualidade de vida Acesse www.terapiacognitivaonline.com Se você gostou desse vídeo Dê um gostei e se inscreva no canal Se não gostou, dê um não gostei E qualquer coisa é só mandar nos comentários Obrigado e até o próximo vídeo